Música Olá, eu sou Renata Corsini e este é o programa Por Dentro do Governo. A indústria de defesa nacional corresponde a quase 4% do produto interno bruto e emprega diretamente 30 mil pessoas. O ministro Raul Jungmann, da Defesa, fala sobre os investimentos no setor. A indústria de defesa nacional hoje tem um produto de 204 bilhões de reais, segundo a FIP, que é uma fundação de São Paulo. Ela emprega diretamente 30 mil pessoas e indiretamente 120 mil brasileiros. Elas são um grande fator de mudança e de crescimento tecnológico em termos de inovação. Ou seja, a base industrial de defesa, que representa alguma coisa como 3,7%, quase 4% do nosso PIB, é um ativo que nós temos, mas é também um ativo da soberania. Porque sem base industrial de defesa, sem capacidade tecnológica autônoma, ou seja, verde e amarela, um país não tem defesa. Um país que tem que comprar todos os seus armamentos, toda a tecnologia, os serviços e o software de outros países, é um país que seguramente não tem capacidade de se defender. No caso do Brasil, nós podemos dizer não quando temos que dizer não em nome da nossa soberania, porque nós contamos com a base industrial de defesa, só para lembrar que tem o Embraer, uma das maiores empresas do mundo em termos de tecnologia. E a tecnologia, ela é desenvolvida muitas vezes para fins de defesa, mas num segundo momento chega à sua casa, chega ao seu bem-estar, através de tecnologias que são passadas da defesa para toda a sociedade. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br. Informe seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Tchau.